. . . A noite inteira, nós não vamos brigando, nós veio aqui de São Paulo para passear, para nós chegar aqui, olha o carro recente que tinha o carro, você acha que eu vou chegar lá em São Paulo? Eu vou ficar feliz com esse caso, eles trabalhou o ano inteiro, a vida pequena, para conquistar um carro desse, para chegar aqui, sem o público desse, papelado aí, quebrar meu carro? Papelado? É, 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 tá bom, deixa o bicho chegar, que eu vou tirar meu carro daqui. É, o cara perdeu um carrinho de meio milhão só, né? É meio milhão, só perdeu mesmo. É meio milhão, já perdeu mesmo. Olha o Marcos, olha o Marcos! Deixa os caras aí filmando aí! Vai! 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 Ei! 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 A polícia é pleca demais! Vai pra lá! Vai apanhar até as horas agora! Acabou a porra! Caralho! Caralho! Que da hora mano! A primeira vez que eu vejo os barros, mas que não bate mano! A polícia é pleca demais! A polícia é pleca demais! Ah não! Até quebrou o carro de carro aqui né cara? Cara coitado, o carro tá nervoso mano! Os caras acabou com o carro dele! Entendeu mano! Ele vai voltar aqui na hora pra pegar esse carro viu? Esse cara é de São Paulo, os donos do carro de São Paulo! A polícia tá aguentando! Os caras ainda pegam esse cara ainda! Ah ele pegou e falou que nem que eu entregar! Eu não sei de nada, nem conheço ninguém não! Não sei de nada! 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 Já dá pra lá uma coronada na cabeça! Não é coronada? A polícia... Eu gostei de falar pra polícia me der agora aí! Eu gostei de falar pra polícia me der agora! A polícia me bater cara! Não sei de nada! Agora sai da merda que vai dar aí! Olha lá! É... Que legal está chegando ao carro certo! Agora ele vai tomar! Agora ele vai tomar! Agora ele vai tomar! Agora ele vai tomar! É! Que legal está com ele! Agora ele vai tomar! A polícia me deu pra cá! Vai tomar! Agora ele vai tomar! Com gosto Essas aí que é antigas Ah, o pau vai ficar feio Quebrou o carro do cara Fica que isso Nós assistimos a cena Você viu tudo? Você viu caminhar? Não, eu vi Aquele que põe fogo Aquele que põe fogo Aquele que põe fogo Aquele que põe fogo Aquele que não entregaram Esses caras falam Aquele que é Lourinha O Lourinha aqui é um, né? O Lourinha aqui vai ver Muito bem